Música Detonando a concorrência Simplesmente the best Esse cara é fera Ai Malu, sabe que barulho é esse aqui ó? Vamos, saiam todos a minha frente Mas só sequência de papo tem que respeitar E também de pato do du Demorou, sabe né? Mas não vai se acalmando não porque ainda tem mais Escuta aí ó, DJ Mas só sequência de papo E também de pato do du Camão no gatilho pra trás e pra frente Se estoura da febre, toma me que pum Só sequência de papo E também de pato do du Camão no gatilho pra trás e pra frente Se estoura da febre, toma me que pum Na revolta rimando, falando a real De todos os mano que são confiantes Há de um tempo pra cá o moleque mudou Ai meu Deus do céu, ele fez a mudança Eu lembro na antiga o moleque zoava Bati uma bola muito consciente Hoje revoltado se jogou no crime Foi pra vida louca ver a chapa quente O ódio domina sua mente Do nada e ele revoltado não sabe o que faz Relógio no pulso corrente Ou de prata de nec no peste Boné pra trás Moleque se joga, moleque Cuidado tua mãe pensa que tu é um bom menino Mas ela não sabe que tu é vida louca Se joga pra pista pra meter o artigo Moleque bolado, moleque firmezo Na hora da cena usa inteligência Madame se mexe, levanta a camisa Apresenta o brinquedo e toma de sequência Mas só sequência de papo E também de pato do du Camão no gatilho pra trás e pra frente Se estoura da febre, toma me que pum Só sequência de papo E também de pato do du Camão no gatilho pra trás e pra frente Se estoura da febre, toma me que pum Cada dia que passa na mente do irmão Pra ele vai ficando bem É mais difícil encarando de frente Que a cabeça seguindo os que estão contra ele De seus inimigos A desigualdade e a desumildade É um grande problema Mas ele é mais forte Ele mostra pra todo Não demonstra medo Quando tá em ação geral Fica em chão O sol ou a chuva Não sei como olhado Não importa o tempo Ele vai botar medo Partiu da favela ao extremo Longado, doutor, aperta o posse Ele passa o dinheiro Em busca do malote Em busca do real Em busca do dólar Usa inteligência O jogo começou Pois aperta o play E se se mexer Vai tomar de sequência Mas só sequência de papo E também de bato, doutor Já mão no gatilho Pra trás e pra frente Descora a sua fé E tomar fé que pum Só sequência de papo E também de bato, doutor Já mão no gatilho Pra trás e pra frente Descora a sua fé E tomar fé que pum Vamos, saiam todos da minha frente Só sequência de papo Tem que respeitar E também de bato, doutor Demorou Escutou? Vê se não vai ficar traumatizado, hein? Ha, ha, ha Vou, DJ Mas só sequência de papo E também de bato, doutor Com a mão no gatilho Pra trás e pra frente Descora a sua fé E tomar fé que pum Só sequência de papo E também de bato, doutor Com a mão no gatilho Pra trás e pra frente Descora a sua fé E tomar fé que pum Na rebota Rimando, falando a real De todos os maracos Só sequência de um tempo Pra cá O moleque mudou Ai meu Deus do céu Ele fez a mudança Eu lembro na antiga O moleque zoava Bati uma bola muito consciente Hoje revoltado Se jogou no crime Foi pra vida louca Ver a chapa quente O ódio domina sua mente Do nada E ele revoltado Não sabe o que faz Relógio no pulso Correndo de prata De Nike no peste Boné pra trás Moleque se joga Moleque Cuidado tua mãe Pensa que tu é um bom menino Mas ela não sabe Que tu é vida louca Se joga pra pista Pra mente Tem o artigo Moleque bolado Moleque firmeza Na hora da cena Usa inteligência Madame se mexe Levanta a camisa Apresenta o brinquedo E toma de sequência Mas só sequência de Pabu E também de Pabu Com a mão no gatilho Pra trás e pra frente Destorou a sua febre Toma Pabu Com a mão no gatilho Pra trás e pra frente Destorou a sua febre Toma Pabu Escutou? Vê se não vai ficar traumatizado, hein? Tem que respeitar Quer música? Acesse já www.topfunk.net Ai, Malu! Tô de volta, hein? Vários dias preso Vários dias encarcerado Mas cada segundo Que eu ficava lá dentro Mais a revolta aumentava E aumentava de uma tal forma Que é inexplicável Sabe por quê? Eu tô de volta, hein? Parabapapa Parabapapa Parababapa Parabatudum Sequencial Sequência De papo Ababatuduks Levanta a camisa Apresenta o brinquedo Olha o moleque de novo agora remontado Com todo x9 que paga de herói na sua atitude Olha o movimento pra morte arrematado Seu pensamento na hora da vida ele não pipoca Lega o calçadão do tempo no prato Moleque ele joga moleque Antes que tua casa caia de peça na cinta Tem que se jogar o moleque não goste se tu achou ruim Pisco 9-0 e manda me pegar Moleque boladão essa letra é pra tu Mas fique firmão e melhora pra nós Esse bebê e taruca baixada Seu tinta na cor é que são tudo numa só voz Amiguidade o aperta que pro lado dele não é nada legal Se inspirou no demônio, fechou o comando Virou um garoto do mal Ele não contou história, nunca acreditou Enquanto de fada, mas desde vivete ele Tá ciente do que é o revólver, o pente, uma bala Segunda, terça e quarta, quinta e sexta-feira Ele não esquece sábado e domingo, segunda a segunda O artigo dele termina com sete Sequência, sequência, de fato Sequência, sequência, de fato Levanta a camisa, apresenta o brinquedo Oi, pato, Dudu Sequência, sequência, de fato Sequência, sequência, de fato Levanta a camisa, apresenta o brinquedo Oi, pato, Dudu Se joga pra pista naquela Neurose na expectativa de ganhar O trocado não quis usar droga, pensou progredir O que arrecadou foi no corpo, barraca Ajudou sua mãe, seu irmão, sua avó Agora pretende mudar de lugar Porque as comissões de sua família Ele se decidiu que pra ele não dá De blaze, ele de camelo Ele logo avistou uma próxima Esquina, virou pra direita, virou pra esquerda Passou cruzamento e já o borra limpo, isso Passou por cima de tudo Batendo de frente com as autoridades Mostrando pra todos que o crime não é crime Tá mais que provado que é necessidade Tudo que tá ouvido no seu Sua casa num MP3 ou num MP4 Ou no teu celular, não importa onde for Vai, põe essa porra no máximo Sequência, sequência, de fato Sequência, sequência, de fato Levanta a camisa, apresenta o brinquedo Oi, pato, Dudu Sequência, sequência, de fato Sequência, sequência, de fato Levanta a camisa, apresenta o brinquedo Oi, pato, Dudu Quato, du, 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 du Quato, du, 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 du Quato, du, 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 du Quato, du, du, du Quato, du, 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 du Guato, du, 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 du Todo mundo aqui vai dançar DJ Fabriciano Sou o melhor DJ da cidade Vai dançar Vai dançar Bate perna, bate o pé, sacode o corpo mulher As foguetas pede agora, a montagem do atola Bate perna, bate o pé, sacode o corpo mulher A tchutchuca pede agora, a montagem do atola Então atola, 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 requebra pra chuchumar Atola, 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 na montagem canguru Atola, 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 requebra pra chuchumar Atola, 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 DJ solta o canguru Equipe Dog House Joga na cara dele fogueta Joga na cara dele fogueta Levanta, levanta, levanta Senta, senta, senta Joga na cara dele fogueta Joga na cara dele fogueta Levanta, levanta, levanta O DJ Fabricio O som da cachorrada Senta, senta, senta Senta, senta, senta Senta, senta, senta Senta, senta, senta The room is on fire A mina quer dançar, dançar A mina quer meter a mão A mina quer dançar, dançar A mina quer dançar, dançar A mina quer meter a mão Uma mão na cabeça E outra Um poucozão Uma mão na cabeça Conheci uma potranca Tão linda Que tesão Quando eu vi ela dançando O vaso em mim deixou doidão Ai meu Deus que dança é essa Que abala a multidão Ela me disse Você não sabe a dança Do meter a mão Uma atrás da outra Falou uma pitinha e a outra na coxa Estou bonzida linda Requebra assim que você me excita Uma atrás da outra Falou uma pitinha e a outra na coxa Estou bonzida linda Requebra assim que você me excita Eu salto pipi de alto bola Dance com a tranca Dance com a emoção Eu sou o Jonathan da nova geração Dance com a tranca Dance com a emoção Eu sou o Jonathan da nova geração O som que é uma porrata Equipe Doghouse Um porradão Mas eu já estou crescendo Cheio de emoção E eu já vou pegar Um filé com popozão Mas eu já estou crescendo Cheio de emoção E eu já vou pegar Um filé com popozão Dance com a tranca Dance com a emoção Eu sou o Jonathan da nova geração Dance com a tranca Dance com a emoção Eu sou o Jonathan da nova geração É diferente Vem com a gente Quero ver geral pirado Nessa dança muito louca Eu não quero ninguém parado E jogue seus braços pra trás Balança seu pescoço No swing da batida Com o morto muito louco É diferente Vem com a gente Quero ver geral pirado Nessa dança muito louca Eu não quero ninguém parado E jogue seus braços pra trás Balança seu pescoço No swing da batida Com o morto muito louco Tira a camisa Tira a camisa Tira a camisa Levante pro alto Comece a rodar Tira a camisa Tira a camisa Tira a camisa Levante pro alto Comece a rodar Vamos dançar, nesse batidão quero ver tu zoar Vamos dançar, nesse batidão quero ver tu zoar DJ Fabricio, sou o melhor neném da cidade Tira a camisa DJ Fabricio, o DJ da cachorrada Cruel Equipe Dog House Pau, 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 P. 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 Meu Caraca mailen ко P. 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 No céu da motinha, no céu da motinha, as popozudas perdem a linha Mossa envenenada Doçada motinha, no céu da motinha, as popozudas perdem a linha Doçada motinha, no céu da motinha, as popozudas perdem a linha Mãozinhas para frente, fundinha empinada Vou dar um mil rolê na minha moto envenenada Mãozinhas para frente, fundinha empinada Vou dar um mil rolê na minha moto envenenada Mota envenenada Doçada motinha, no céu da motinha Doçada motinha, no céu da motinha, as popozudas perdem a linha Doçada motinha Doçada motinha, no céu da motinha, as popozudas perdem a linha Mota envenenada Doçada motinha Mota envenenada Mota envenenada Mota envenenada Mota envenenada Tudo cavalo de pau Cavalo de pau De quarto de lado tu bota Carvalo de pau De quarto de lado tu bota Carvalo de pau Cruel P.J. Cabre Chico 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 Essa aqui é pra você, conspirador Oh, pouquinho, tu tem muito o que aprender Até mulher de amigo, esse comédia já tocou, ganhou um não Não se liga, esse é o cobiçador Blá, 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 blá Olho de pera, vai pro cara de pau Blá, 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 blá Papudinho, me é tudo igual Blá, 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 blá Olho de pera, vai pro cara de pau Blá, 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 blá Papudinho, me é tudo igual Esse é o cobiçador Conspirador, é vitória Esse é o cobiçador Tu tem muito o que aprender Entre sai, entre sai Na boca da mãe, na forma do pé Essa aqui é pra você, conspirador Oh, pouquinho, tu tem muito o que aprender Até mulher de amigo, esse comédia já tocou, ganhou um não Não se liga, esse é o cobiçador Blá, 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 blá Olho de pera, vai pro cara de pau Blá, 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 blá Maravilhosa, elas são demais, guarda esse corpo pra mim, que eu te quero demais Agora vem com o Tigrão na noca, a do entra e sai Entra e sai, entra e sai, na porta da frente e na porta de trás Entra e sai, entra e sai, na porta da frente e na porta de trás João, pelo mundo, pelo mundo é o João, pelo mundo Ela bate e desce e sobe de novo E esse é o João Temosa, ela bate e desce e sobe de novo E esse é o João Temosa, ela bate e desce e sobe de novo Tem o bonecão do foito e o bonecão do foito Mas o que a mina gosta é o João Temosa Todas elas querem bater, ainda falam que é gostoso Seu nome é João, seu apelido é Temosa Esse é o João Temoso, ela bate, ele desce e sobe de novo João Temoso 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 Equipe dog health Falca O som que é uma Esse é o bandido vinho Pra comerça meio bem quente, monte a mão no joelhinho Desce e sobe Agora quebra de latim Com o dedinho na boquinha, corre para o seu pretinho Passa o cheiro no pescoço e me preencha de carim DJ! Música! DJ! Música! Sou o melhor ninja da cidade! DJ Fabricio! Tio Jit! Tio Jit! Tio Jit! Tio Jit! Dança no chão! Tio Jit! Tio Jit! Balança a cabeça Dá soco no chão Que bonde é esse? Me mexe com a mão! Balança a cabeça Dá soco no chão! Nosso bonde é 100% Com a gente ninguém bonde Nós somos conhecidos Como um bonde neurosa Nosso bonde é 100% Com a gente ninguém bonde Nós somos conhecidos Como um bonde neurosa Quer dançar, quer dançar, o tigrão vai te ensinar Quer dançar, quer dançar, o tigrão vai te ensinar Vou passar cerol na mão, assim, assim, vou cortar você na mão Vou sim, vou sim, vou parar pela raviola, assim, assim, vou trazer você pra mim Vou sim, vou sim, eu vou cortar você na mão, vou mostrar que eu sou tigrão Vou te dar muita pressão, então matela, matela, matelo, matelão Levante a mãozinha, na palma da mão, é o bonde do tigrão Então matela, matela, matelo, matelão Levante a mãozinha, na palma da mão, é o bonde do tigrão Quer dançar, quer dançar, o tigrão vai te ensinar Quer dançar, quer dançar, o tigrão vai te ensinar Vou passar cerol na mão, assim, assim, vou cortar você na mão Vou sim, vou sim, vou parar pela raviola, assim, assim, vou trazer você pra mim Vou sim, vou sim, vou cortar você na mão, vou mostrar que eu sou tigrão Vou te dar muita pressão, então matela, matela, matelo, matelão Levante a mãozinha, na palma da mão, é o bonde do tigrão Então matela, matela, matelo, matelão Levante a mãozinha, na palma da mão, é o bonde do tigrão Quer dançar, quer dançar, o tigrão vai te ensinar DJ Fabricio, o melhor DJ da cidade Quer dançar, quer dançar, o tigrão vai te ensinar Deita na cama e faz a posição Deita na cama e faz a posição Deita na cama e faz a posição Dos carasco da Hunter, de atraso, currão Deita na cama e faz a posição Dos carasco da Hunter, de atraso, currão Posta a mão na cabeça, na boca, põe o dedinho Pra baixo, pra cima, não entra e sai Sai e entra de ladinho Descendo é nosso, fracassado, de ladinho a gente gosta Puxa bem aqui Não, 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 não vou Puxa bem aqui Eu quero te dar um beijinho Sei que tu também quer, mas tá fazendo chato Cruz dos braços, põe o dedinho, põe o dedinho Não, 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 não Puxa bem aqui Fabricio, ô DJ da Cachorrada Puxa bem aqui Dança, 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 dança Puxa bem aqui Vem pra perto de mim Eu quero te dar um beijinho Sei que tu também quer, mas tá fazendo charme Cruz dos braços, bate o pé Vira o rosto e não quer papo Nem para de piaça e vem aqui pro seu carrasco Eu sou louco, maluco Quer dançar, quer dançar Hoje eu vou te tirar Não vou passar seba na mão Assim, assim Vou cortar você na mão Vou sim, vou sim Vou aparar pela biola Assim, assim E vou trazer você pra mim Vou sim, vou sim Eu vou cortar você na mão Vou mostrar que eu sou tigrão Vou te dar muita pressão Então martela, martela Martelo, martelão Levante a mãozinha, na palma da mão É o ponte do tigrão Então martela, martela Martelo, martelão Levante a mãozinha, na palma da mão É o ponte do tigrão Vem, vim, 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 vim Vai, dama o roque, pros estraços no ovinho Me fere pra frente, desce bem devagarinho Dá uma quebradinha, se sobe devagar Se te bata maluquinha, o tapinha eu vou te dar porque Dói o tapinha, não dói Só o tapinha Vai, dama o roque, pros estraços no ovinho Me fere pra frente, desce bem devagarinho Dá uma quebradinha, se sobe devagar Se te bata maluquinha, o tapinha eu vou te dar porque Dói o tapinha, não dói Só o tapinha Vai, encaixa nela Vão me encaixa nela Incaixa, encaixa nela Incaixa, encaixa nela Na janela Vai, encaixa nela Mas pra sair com essa mina, eu vou ter que te falar Tu tem que ser bom de papo, pra você poder pegar Já que tu já deu teu papo, ela começou a cair Ela quer um vai e vem, mas não pode deixar sair Tu subiu pra aquele esquema, tu vai falar pra ela É só tu ficar de quatro e brincar na janela A nova brincadeira, o Magrim vai te ensinar Camelô do São Rosão, encaixa nela, sem parar, vai, vai E encaixa, encaixa nela, e encaixa, encaixa nela, na janela E encaixa, encaixa nela, e encaixa, encaixa nela, na janela Aproveitar, tô bolado Antes de chorar minha mãe Aproveitar, tô bolado Antes de chorar minha mãe Quem mais seu, mais seu 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 Aproveitar, tô bolado Aproveitar, tô bolado Só a gente fugir Aproveitar, a gente tem que ver Ela toma na fita Ela toma na chita Ela toma na chora Ela toma, ela toma no foguinho toda hora Ela toma, ela grita, ela toma, ela chora Ela toma, ela toma no foguinho toda hora Não tem dia, não tem hora, e também não tem local Elas tomam no foguinho toda hora O som da cachorrada, a equipe Dog Hall Elas tomam no foguinho toda hora Baile do salgueiro, no parel e na formiga Só alta, DJ, a monta, ela toma, ela grita Baile do salgueiro, no parel e na formiga Só alta, DJ, a monta, ela toma, ela grita Lá, lindinha, assim você me assusta Que delícia, com o seu capo de fusca Aparada e limpinha, coisa linda de se ver Abre a tampa da fusqueta, que eu faço você gemer Triângulo do biquíni, me deixou caradão Tava úmido e quentinha, batendo palma na minha mão Eu me assustei, mas tava preparado Parecia o colo, aquele nego azul luchado Movimento pélvico, cara de sapeca Me deixou louco, eu não sou safo, mas me amarra e pereca Amor automotivo, toda peça se encaixa Mexo no capô da fusqueta Enquanto você baixa, marcha Gatinha, gatinha, assim você me assusta Com o seu capo de fusca Mexe que mexe, requebra, vem e vai Desce que desce, requebra, vem e vai Sobe e desce, rebola, vem e vai E vem e vai, e vem e vai Mexe que mexe, requebra, vem e vai Desce que desce, requebra, vem e vai Sobe e desce, rebola, vem e vai E vem e vai, e vem e vai Você mexendo, requebrando nesse vem e vai Você descendo, rebolando, tu é demais Agora mexe, remexe, balança, recobra e vem, 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 aí vai Mexe, mexe, requebra, vem e vai Mexe e desce, requebra, vem e vai Sobe e desce, rebola, vem e vai E tem e vai, e tem e vai Mano, essa poposo tá quando dança eu perco a linha Sou de galinha, eu não tô Com a mão no pescocinho, desliza pro peitinho Escorrega pra sutura, eu disse, põe no joelho Se tu não tá preparada, catinha eu só lamento Quero ver tu rebolar, com tudo dentro Quero ver tu rebolar, com tudo dentro Mas eu não quero compromisso, nem namoro ou casamento Eu quero ver tu rebolar, com tudo dentro Se tu não tá preparada, catinha eu só lamento Quero ver tu rebolar, com tudo dentro Quero ver tu rebolar, com tudo dentro O bagulho aqui é sério, eu tô aqui pra qualquer tempo Eu quero ver tu rebolar, com tudo dentro Eu quero ver tu rebolar, com tudo dentro Venha, 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 venha Oh, delícia Oh, delícia a noite inteira Oh, delícia a noite inteira O DJ Fabrício, o melhor DJ da cidade Nós fomos convidada pra curtir o ciclo estrela Os putô da loura Oh, delícia a noite inteira Nós fomos convidada pra curtir o ciclo estrela Os putô da loura Oh, delícia a noite inteira Oh, delícia a noite inteira Sou mulherada Estou sempre preparado Estou sempre preparado Se tu quer fazer comigo, então fique do meu lado Vem de lado, vem de quatro a posição Que espingue love Se eu for na LMC, bota o papaga espingue love Vem de lado, vem de quatro a posição Que espingue love Sou for na LMC, bota o papaga espingue love Sou seu for na LMC bota o papaga Gysping Love Vem de lado, vem de 4 a posição que Sping Love Sou seu for na LMC bota o papaga Gysping Love Então paga Gysping Love Bota o papaga Gysping Love Bota o papaga Gysping Love Pax, Pax Pax, A Pax 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 Fibixriminada Pax Paxeks Pax Pax Fibix美味 Pax 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 Dijais fabricatorio Mas gra Dijainas Pax Loose Denis Pax 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 Stabilada Dijainas Muruga Rubuga 只是 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL